A gente vai fazer um terceiro round só para fechar a parte de SQL Então, faltaram ver algumas coisinhas no final que eu queria fechar aqui Então apenas repassando, a gente viu toda a parte básica do SQL Como criar esquema, criar tabelas A gente viu a parte de inserir dados Select, a gente falou sobre select de várias maneiras A gente viu o order by para ordenar Falamos sobre deletar e que você poderia colocar uma condição no where ali Falamos sobre update A gente viu exemplos de aplicação de update E aí depois a gente foi para a parte de agrupamento Então eu falei sobre o group by E vocês devem se lembrar que eu falei que o where ele testa antes do agrupamento E o having ele testa depois do agrupamento A gente viu o exemplo disso Aí eu mostrei funções que a gente pode usar para agregação O count, o sum, a média, o max e o mini Agora eu vou falar sobre visões Certo? I see dead people Sempre é Bom, então visões o que são? Views em banco de dados É uma área muito importante em banco de dados E é muito estudada Porque visões são a materialização Certo? Você materializa no banco de dados Uma certa visão do banco de dados E essa visão é caracterizada por uma query em SQL Então vamos ver um exemplo Divisão aqui Essa daqui, olha Então vocês lembram do exemplo do táxi? Eu preciso mostrar o exemplo do táxi de novo Lembram, né? Aquela história que tem os táxis Os táxis atendem em algumas zonas Então táxis vão estar associados a uma fila E essa fila está alocada a uma zona Tá certo? O que você acha que esse view aí faz? Então vamos abrir aqui o Workbench Todo mundo sabe como é que é o Workbench E vamos só rever as seguintes tabelas Então aqui eu estou no banco de dados Tá certo? E vamos pegar aqui o seguinte Existe uma tabela chamada zona Então eu vou botar aqui Select asterisco from zona Só para a gente rever a tabela O que ela tem E essa tabela Ela tem Zonas em que táxis podem atender Certo? Fazer fila Ok? E eu tenho uma tabela Chamada fila E a tabela fila Ela associa Ela Para cada Motorista de táxi Então é o CNH Eu tenho O CNH do motorista Eu tenho a zona Que ele está atendendo Que ele entrou na fila A hora que ele entrou E a hora que ele saiu E a quilometragem Que ele entrou Aí eu falei pra vocês Que quando a hora de entrada E saída são iguais Significa que ele Ainda está na fila Tá? Quando se torna diferente Ele saiu da fila Relembrando isso Eu queria que vocês me dissessem O que é que faz Esta query aqui A query Deixa eu colocar aqui a query O que é que ela faz? Eu estou agrupando Não é isso? Eu estou tirando dados Da onde? Da tabela de fila Não é isso? Estou agrupando pelo que? Pela zona Pela zona O que significa o que? O número de entradas Ou taxis Na fila por zona O que estiveram Ou os que estão Não é isso? Por zona Não é isso que faz esta query? Isto aqui não é novidade A gente já viu Está vendo esta tabela? Então em Barão Geral tem 2 Tacoral 3 Unicamp 5 Tem ou tiveram Tá? O que acontece? Se eu fizer um create view Como este aqui Quantidade fila S Então eu vou acrescentar Isto aqui no começo Agora O que ele vai fazer? Ele vai materializar Isto em uma tabela Então isto agora Virou uma tabela Se você der um refresh Aqui Você vai ver que agora Tem uma tabela Que está em views Aqui Chamada quantidade fila Está vendo? É uma tabela E eu uso ela Como qualquer outra Então eu dou um select Asterisco From Quantidade Fila O que vai acontecer? Ele vai me retornar Isto aqui Tem um parâmetro Que eu sempre esqueço De trazer para a sala Mas Que é Se a atualização É estática Ou é dinâmica Está certo? Eu não lembro qual é o parâmetro Em SQL Mas a questão é A view Ela pode ser simplesmente Pegou todos os dados Criou a view E gravou E nunca mais muda Mesmo que você mexa na tabela Ou ela pode ter um gatilho Toda vez que você Atualiza a tabela Você atualiza a view Mas isso é arriscado Por causa de performance Está certo? Ela só deve ser usada Em casos Que você tenha necessidade De fazer isso mesmo Ok? Consultas alinhadas Consultas alinhadas É quando eu preciso De uma consulta Mais sofisticada Do que o basicão Certo? Então às vezes Eu preciso fazer um SQL Cujo resultado Alimenta um outro SQL Certo? E aí eu posso Por exemplo Eu poderia quebrar ela em views Se eu quisesse Mas uma forma Muito recorrente de fazer É colocar Um select Alinhado com outro select E tem gente Que é viciado nisso Certo? Tem gente Inclusive Isso toma cuidado Gente Não vicia Por favor Não porque é assim Às vezes a consulta É bem simplona Não precisaria ser alinhada O cara tasca alinhar Então o ano passado O semestre passado Teve uma coisa curiosa O ano passado Eu fazia umas consultas Até simples na prova Era para ser uma sentença SQL Só com um join Mas o cara queria Porque queria atacar O negócio alinhado Aí alinhava Umas coisas Necessariamente Aí assim Gente Se não precisa alinhar E você alinha também Eu não vou considerar Como uma boa prática De query O que é um alinhamento? Por exemplo Suponha que eu quero fazer Um where Select Que tem uma condição Where E este where Depende do resultado De um outro select Por exemplo O in E o not in É se alguma coisa Está dentro De um outro conjunto Ou se ela não está Dentro de um outro conjunto Certo? Na verdade Eu tinha até passado Por isso rápido Eu não cheguei a atenção Mas eu mostrei Isso aqui em cima O in Ele é independente De tudo isso Ele é uma condição Que você tem aqui Cadê Why Deveria estar aqui Em algum lugar Bem fácil Entenda-se por bem fácil Não sei aonde Devia estar aqui Não devia? Ou não? É Não sei Onde é que está Ah já sei Eu acho que está só nos exemplos Eu acho que está só nos exemplos Espera aí Espera aí Eu acho que nos exemplos Eu tenho um in Que não depende do alinhamento Só para vocês entenderem Ah Você pode fazer um drop view Se você quiser apagar a view Ou drop table Se você quiser apagar uma tabela Tá? Mas eu queria mostrar para vocês O in Vamos ver se tem in aqui Aqui Por exemplo Olha essa coisa aqui Select distribuir Distinct Isso aqui é As filas Tá certo? Então olha essa query aqui Select Aqui ainda não é alinhado Isso não é alinhado ainda In É um recurso que o SQL tem Eu posso fazer Select Carteira de habilitação Zona From fila Certo? Where Zona In Taquarau Unicamp Certo? Isso é a mesma coisa que dizer A zona É igual a Taquarau Ou a zona É igual a Unicamp Só que o in É mais fácil Porque se tiver vários Eu ponho o conjunto Que eu quero Certo? Então aqui Ele só vai me mostrar Quem Está ou esteve Nas filas do Taquarau E da Unicamp Tá certo? Eu posso inverter A consulta também Eu posso dizer Note in Certo? Então se eu botar um note in Basta eu botar um note Na frente Eu vou botar Quem não está No Taquarau E na Unicamp Isso é mais difícil De escrever Com and or Tá certo? Então Esse é o in Not in Agora imagine Que essas caras Que estão ali Eu quero tirar De um select Eu quero fazer um select Para produzir Um conjunto de caras Que eu vou usar Para o in Ou o not in Tá certo? Eu posso fazer isso Através de uma consulta Aninhada Então eu vou fazer Where in Aí o in Eu abro o parê E taco Um outro select Aí ele vai gerar um select E vai ver Se o cara de cima Tá dentro do cara Aninhada Certo? Então vamos ver Um exemplo disso Ai! Nossa, exagerei agora, hein? Ué, o que ele fez aqui? É esse aqui Java to learn Source T Dados Táxi Aqui, ó Tá no O join aninhado Tá vendo? Os exemplos de join aninhado Aqui Então vamos lá Ah! Então olha só Esse aqui, ó Zonas que recebem Algum táxi Na fila Ó Essas são as zonas Que receberam Algum táxi Na fila Certo? Tá Na verdade teria Outro jeito De fazer isso Tá Mais simples até Tá Mas eu fiz desse jeito Só pra mostrar Um exemplo de in Talvez porque eu não tenha Tido uma ideia melhor É Porque bastava Eu Eu fazer um Join Né Ele não repete Tupla Isso aqui também Daria certo Mas tudo bem Então olha só Eu fiz um select Zona Certo? Where Zona In Aí dentro Eu peguei Todas as zonas Que estão Nas filas Certo? Tudo bem? Então o que Que o select De dentro Vai gerar? Vai gerar Todas as zonas Que tem um táxi Na fila Né É porque a tabela De zona Por infelicidade Minha Esse é um exemplo Que eu tenho que melhorar Na verdade A tabela de zona Por infelicidade Minha Ela não tem nada Aí Esse join Ficou meio Sem Esse in Ficou meio Sem sentido Né Porque só com Esse select De dentro Eu acho que é por isso Que alguns andam fazendo Inner Ou Select Aninhado Desnecessariamente Né Mas tudo bem Todo mundo entendeu Isso aqui Esse cara aqui Vai me dizer Quem são as zonas Da fila E eu poderia Pegar a tabela de zonas Vamos supor que a tabela de zonas Tivesse outros dados Né E testar Quais são aquelas zonas Que tem algum táxi Na fila Certo Então o resultado Seria isso aqui Tem ou teve Algum táxi Na fila Certo É isso que é o in Certo Tá Agora O que Não dá pra fazer Que só esse cara Que dá É se você botar O note in Isso sim Quais são as zonas Que não tem nenhum táxi Na fila Certo Então quando você bota o note in Aí o exemplo fica bom Porque aí já fica difícil Você fazer de outro jeito Então eu sei Que no camboi Não tem nem teve Nenhum táxi Na fila Todo mundo entendeu isso? Outra forma de fazer É usar o exists Ou not exists Certo O exists Ou not exists Eu testo Se há Se existe Se o select Vai produzir Alguma coisa Como resultado O existe E o not existe Geralmente é usado Quando os dois selects Um depende do outro Tá Como é que é um select Depende do outro? Você usa alguma coisa Do select de fora Que é condição Do select de dentro Tá Então vamos ver Esse caso aqui Olha Aquele do existe Algum táxi Na fila Poderia ser escrito De outra maneira Certo? Ao invés de usar o in Eu poderia usar o exists Mas note como eu mudei A condição Eu coloquei Select asterisco A de dentro Select asterisco From fila F Então note Fila Where A zona da minha fila De dentro É igual A zona Do cara de fora Então eu associei Um elemento Do cara de dentro Com o elemento Do cara de fora O exists É muito comum Eu fazer isso Não é obrigado Mas é muito comum Tá vendo? Então esse z zona Esse z zona aqui Vem desse cara de fora Aqui Certo? Então esse é um jeito De fazer a mesma coisa Usando o exists Tá? Olha o resultado É o mesmo resultado Só que escrito De uma outra maneira Aí se eu botar O note exists Certo? O que vai acontecer? Vem o cambuim Por que o note exists Vem o cambuim? Porque Quando eu tentar Fazer esse match aqui Certo? Na zona de fora Com o cara de dentro Não vem registro nenhum Porque não tem ninguém No cambuim Certo? Aí vai dar true Para o note exists Ele vai mostrar o cambuim Tudo bem? É uma outra maneira De fazer a mesma coisa Usando exists No note exists Apesar de que vai ter problemas Que você vai poder resolver Melhor com o exists Tem problemas que você resolve Melhor com o in E essa por diante Tá? Você também pode Comparar alguma coisa Do select de fora Com alguma coisa Que vem do select de dentro Só que nesse caso Você tem que tomar cuidado Porque o select de dentro Só pode vir um carinha Para comparar com o cara de fora Não pode vir uma galera Certo? Então vamos lá Vamos ver um exemplo aqui Deixa eu ver O que é isso aqui? Ah Não Aqui é in Aqui Nome dos clientes Que andaram no táxi Dirigido por Bonerges Certo? Aqui depois gente Tem outros exemplos O aduín Tá vendo? Nome dos clientes Que andaram nos táxis Do modelo Fiesta Tá? Então Aqui ó Você consegue fazer Com essa consulta Nome dos clientes Que vão Tá? Então vocês estão vendo Que no select interno Aqui Eu selecionei Só os táxis Fiesta A placa dos táxis Fiesta Tá vendo? No select de dentro Tá? E aí no select de fora Eu peguei todos os caras Todos os clientes Cuja placa Esteja dentro Desses que andaram Fiesta É uma forma de usar Agora olha esse aqui Ó Nome dos clientes Que andaram no táxi Dirigido por Bonerges O que eu fiz? No select de dentro Eu pedi a placa Do táxi de Bonerges Tá certo? Então eu tive que fazer Um join aqui Né? Pra poder pegar a placa Que é dirigida por Bonerges Certo? Isso vai gerar Só um valor Concorda? Que é valor Né? Tem que ser assim O resultado desse select Tem que retornar um cargo E esse cargo Eu comparo com isso Que é o de fora Certo? Tá vendo que eu tô comparando Com o cara de fora? Aí o cara de fora Eu vou ver se ele é igual A esse táxi aqui de dentro Tá? Então ele vai retornar A todos os clientes Cuja placa só foi atendida Por esse cara aqui Oi? Você faz todas as tabelas Que ele quer fazer isso aí Não, não Eu consigo fazer Todos esses exemplos Na verdade São exemplos que daria pra fazer Sem o join alinhado Tá? O select alinhado É porque eu criei Exemplos simples E aí Os exemplos mais simples Eles dão pra você fazer Sem o alinhado Tá certo? Mas tem casos Que você não consegue Certo? Aqui é só pra você ver Como é que usa É só pra você aprender A técnica Certo? Mas aqui daria pra fazer Só usando o join Você conseguiria fazer isso Sem o alinhamento Na lista de exercícios Tem casos Que não consegue Se quiser depois Eu trago alguns casos Que não dá Mas assim Esses daqui São simples Porque são didáticos E aí dá pra fazer Sem o alinhamento É, peraí Depois a gente volta Pro exercício Porque agora Eu quero Eu quero terminar o assunto O select alinhado Também pode ser usado Em operações De delete E de update Tá? Update e delete Ou seja Quando eu dou um delete Ou quando eu dou um update Eu tenho um where Não tenho? Certo? Eu posso botar Um select alinhado Naquele where Então eu posso usar Um select alinhado Pra definir Quem eu vou deletar Ou pra definir Quem eu vou atualizar Certo? Eu posso usar Tudo bem? Eu acho que aqui Até tem exemplos Se vocês olharem Talvez aqui tenha exemplos Ou não Não, não tem exemplos O join Eu usei um join Com operação de igualdade Sempre, né? E você intuía Que existia um join Mas você também pode Fazer o join explícito Certo? O que é o join explícito? E que alguém até achou Que se você fizer o join explícito É mais eficiente Na verdade não é mais eficiente Porque o banco de dados Ele deduz Que você está fazendo join Então não é mais eficiente Mas assim É porque quando você faz O join explícito Como eu vou mostrar aqui Você pode colocar Algumas alterações Algumas modificações Que no outro join Você não consegue Certo? Bom Ou no outro Que você não consegue Então Quando você faz o join Você faz assim Select from Aí você dá No from Você bota a primeira tabela Join A segunda tabela On Uma certa condição Então isso você faz No from Certo? Esse join Também é conhecido Como inner join Então vamos lá Vamos ver um exemplo Em que você faz um join Explícito Certo? Cadê? Ah não Esse aqui é join? É né? Cadê o join? Join 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 Ah não Ah aqui tem o all E o n Ah porque tem um exemplo Do all e do n Que eu não mostrei também Você pode usar all e n Quando você faz o select Alinhado Aí o cara tem que fazer Match com todos Ou o cara tem que fazer Match com Pelo menos um Mas vamos lá Deixa eu ver o join O join devia estar aqui Não está aqui Outro join Deixa eu ver se está aqui Aqui ó Aqui o join A mesma coisa ó Então aquele primeiro select Onde eu digo where Aquele primeiro é a forma Que a gente tem feito até agora Eu só digo que Uma placa é igual a outra Você deduz que tem um join Certo? Você pode escrever Dessa outra maneira ó Select Taxi From taxi Join Corrida On A igualdade dos campos Então é uma forma De escrever o join Explicitamente Certo? É um inner join Explicitamente Certo? Bom Aí A variante disso É que você pode ter O que a gente chama De natural join O natural join É Você não especifica A condição Então ele é igual Ao que a gente viu Na álgebra Como equi-join Certo? Na álgebra relacional Ou seja Ele vai ver todos os campos Que fazem match E vai fazer a igualdade Deles pro join Certo? Por exemplo Essa do taxi Notem que O campo placa É igual Na parte do taxi E na corrida E é o único campo Que é igual Certo? Então esse join Que eu fiz Poderia ser substituído Por um natural join Certo? Porque ele já deduz Se eu escrever natural join Que eu vou fazer o join Com o campo Que tem o mesmo nome Que é a placa Todos Se tiver mais um Aí vai dar errado Quer dizer Ele não vai dar o que você esperava Porque ele vai fazer join Pelos dois Tá? Então natural join Você tem que fazer com cuidado Tá? Aí depois tem o Outer join O que que é o Outer join? O Outer join É quando eu quero Fazer o seguinte É Eu quero ampliar mais o negócio De tal maneira Que é o seguinte O join Ele só mostra Ele só retorna os registros Certo? Quando É Os dois lados Casam no match Certo? Tá bom? Os dois lados Casam no match Só que às vezes Eu quero mostrar Por exemplo Numa condição Todo mundo da esquerda Mesmo aqueles que não tem match Então Eu quero mostrar Quando não tem match Ele vai mostrar o da esquerda Com o duro E quando tem match Ele mostra o da esquerda Com o match Certo? Então vamos ver Por exemplo Aqui um exemplo Tá? De left join Eu quero a táxi E as respectivas corridas Para todos os táxis Mas vai ter táxi Que não tem corrida Certo? Se eu fizesse um join Simples Os táxis que não tem corrida Não apareceriam Certo? Num left join Os táxis Note que o táxi O left é quem tá à esquerda Os táxis vão aparecer Mesmo os que não tem corrida Então note que O DXA 7878 Não tem corrida E mesmo assim Ele vai aparecer Com nulo Por quê? Porque eu dei um left join Então no left join Aparece todo mundo Inclusive quem não tem match Certo? Se eu tivesse dado só join Todos esses Então aqui não apareceriam Porque só aparece aqueles Que tem o médico da direita Certo? Todo mundo entendeu isso? Right join é a mesma coisa Só que pro cara da direita Tá certo? Então Um right join Vamos ver Quem está na fila E todas as zonas Mesmo as zonas Que não tem fila Certo? Então dá pra fazer isso Com right join Aí por exemplo Cambuí não tem ninguém Tá vendo? Mas ele aparece Porque eu fiz um right join Tá? E se eu der um all join Ou full join Perdão Se eu der um full join Ele vale pros dois lados Então vai aparecer O cara da esquerda Que não tem match Da direita E o cara da direita Que não tem match Da esquerda Esse é o full join Certo? É... Eu posso fazer Operações Tá? De união Interseção E diferença Certo? Como é que eu faço isso? Eu coloco o primeiro select O operador que eu quero E o união Intersept E o except E o segundo select E ele vai pegar os resultados Que obviamente tem que ter O mesmo esquema Porque isso é definido Pela álgebra E vai fazer União dos dois Interseção dos dois Ou diferença dos dois Então exemplos Aqui ó Então você pode fazer assim Por exemplo ó Select o primeiro Por exemplo Eu quero saber Todos os clientes Particulares Junto com a empresa Por exemplo Então eu posso fazer Os dois selects E fazer uma união É claro que Nesse caso Eu não lembro Se as tuplas repetidas Não aparecem É que eu acho Que essas duas tabelas Não estão aí Então eu não Não vou testar Mas eu terei que ver Não sei Tá? Não, não Dá pra resolver Dá pra resolver A interseção É só o escrito Aparece nos dois Mas eu acho Que a união Não aparece Tupla repetida A interseção É o que aparece Nos dois E a diferença É o que a gente Estudou como diferença Né? É o que tem No segundo Não É É o primeiro Menos o segundo Quer dizer Tudo que Do segundo Tem no primeiro Você tira Tá? Ok? Então gente É Esse exercício Vocês não precisam Fazer agora Se quiserem Quem quiser Já pode Entregar Tá? Mas eu vou deixar aí Se alguém quiser copiar Ou depois vocês podem Pegar no slide Lá na Pra fazer em casa Tá? Que é o exercício 7 Quem não for fazer o exercício Já pode Entregar aqui Eu vou deixar Portanto T hey Vivo Eu vou deixar Obrigado.